A arrecadação de tributos e contribuições previdenciárias do mês de janeiro bateu recorde histórico. Foram mais de 102 bilhões de reais arrecadados no período, um crescimento real de mais de 6% em comparação com janeiro do ano passado. Essa é a primeira vez em que o volume ultrapassa 100 bilhões de reais. De acordo com os dados divulgados pelo governo, tiveram influência na arrecadação de janeiro, o pagamento da primeira cota do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido apurado no último trimestre do ano.